Em Governador Valadares, um homem de 47 anos morreu e outro de 35 ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, Mikael Roosevelt Cleone Toledo foi atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros. Quem está chegando para contar os detalhes desse caso, outro caso de violência, é ele, o repórter Miguel Brás. Boa tarde, Miguel. Olá, Saulo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Pois bem, acerca desta ocorrência, a Polícia Militar só tomou conhecimento do caso após o Hospital Municipal acionar a corporação depois do homem de 35 anos ter entrado na unidade com ferimento na perna, provocado por disparos de arma de fogo. Consta no boletim de ocorrência que, enquanto a equipe se deslocava para o hospital, o homem teria recusado atendimento e fugido da unidade. Portanto, outros policiais foram até o local onde ocorreu uma troca de tiros no bairro Santa Terezinha. Consta no boletim de ocorrência que essa troca de tiros foi entre gangues rivais que dominam aquela região. Portanto, um morador de 47 anos acabou sendo atingido por uma bala perdida nas costas. Este morador chegou a ser socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia da Polícia Civil esteve no local do confronto, realizou todos os procedimentos, recolheu cerca de 11 cápsulas deflagradas. Ainda consta no documento policial que um carro que estava estacionado, o portão de uma residência e um muro também ficaram marcados pelos disparos. Portanto, os trabalhos agora estão concentrados em identificar os integrantes que trocaram esses tiros no bairro Santa Terezinha. E a polícia também acredita que a pessoa que recusou o atendimento no hospital é um dos integrantes. Portanto, os trabalhos ainda estão em andamento. E aí, Miguel, obrigado pelas suas informações desse crime violento aqui no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. Até onde a violência vai, hein? A violência parece não ter limites. É algo muito sério isso. A violência aqui em Governador Valadares, a violência na cidade de Teoflotone, gente morrendo, gente morrendo por motivos banais, gente sendo baleada por motivos banais. É muito triste ter que ficar noticiando isso no Balanço Geral e também no MG Record.